Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês toda a situação do Lucas do NCT. Sim, se vocês tiveram aí na internet nesses últimos dias, vocês viram que uma série de exposits contra ele foi levantada na internet, de diversas supostas fontes, estourou na mídia tanto asiática quanto na mídia internacional. E agora a gente vai dar um apanhado pra vocês de tudo o que rolou nesses últimos dias com o nome do Lucas e que infelizmente ocasionou o afastamento dele das promoções do que seria ralapenho, né? A nova subunite do A.V. com o Henry. Mas, gente, fica até o final que a gente vai contar todo o caso, né? Contar todas as repercussões também de tudo o que aconteceu. E no final a gente vai dar a nossa opinião sobre tudo isso. Então segura aí que no final a gente vai conversar mais sobre. E antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, porque a gente tá tentando cobrir tudo o que tá acontecendo no Kpop pra vocês. Dá uma engajadinha aí pra gente nos comentários. E vai seguir também a gente nas redes sociais, Instagram, os nossos TikToks, porque não existem influenciadores que são flopados nas redes vizinhas. A gente é muito legal por lá também, você vai saber mais da nossa rotina, dos nossos... você acompanha um pouco mais sobre o canal também, o nosso processo criativo. Então vai lá dando uma conferida a gente no Instagram, que a gente é bem legal. E bora pro vídeo. O que aconteceu foi que algumas meninas vieram ao público pra dizer que tiveram um relacionamento prévio com o Lucas e esse relacionamento não foi muito legal. E elas acusaram ele de ser manipuladora e de possivelmente estar aproveitando o dinheiro delas. A primeira moça, que foi apelidada como A pela mídia, afirmou que eles tiveram um relacionamento, mas que terminou porque eles não conseguiam conciliar as agendas. Como provas pra sua história, A anexou prints do WeChat, um histórico de reservas do hotel e uma mensagem de voz que o Lucas supostamente teria mandado pra ela. Essa menina afirmou que enquanto ele estava namorando, ele fazia ela pagar diversas coisas pra ele, como, por exemplo, comprar cigarros pra ele, dizendo que ele não poderia comprar com o próprio cartão porque poderia ser rastreado. Além disso, ele também dizia em quais hotéis ele queria ficar e pedia pra ela reservar pra ele. Inclusive, ela disse que ele pedia itens muito luxuosos, como carros e até casas. Pouco depois dessa história tomar conta da internet e fazer todo mundo ficar desesperado pra saber o que estava acontecendo, os fãs acharam evidência de que algumas dessas coisas poderiam ser fabricadas, como, por exemplo, a mensagem de voz que ela mostrou no WeChat. Na verdade, era uma mensagem que o Lucas havia mandado no aplicativo Bubble, né? Então, muitas pessoas já tinham até descreditado o que essa menina tinha dito, até por ter evidências falsas. Porém, mais meninas vieram ao público pra falar suas próprias experiências acerca desse assunto. O que aconteceu é que depois disso veio aí uma menina chinesa fazendo alegações bem parecidas com a primeira, que seria uma menina coreana. Ela alegou que o Lucas tinha esse mesmo comportamento, de enganar, falando que ele precisava de itens e de coisas, pra que ele não podia pagar no próprio cartão, porque aí os empresários e as staff poderiam, tipo assim, saber do que ele estava fazendo. E ela também trouxe aí como evidências, por assim dizer, fotos, né? Dele, tanto de mensagens, quanto ele usando uma suposta jaqueta da balanceaga que ela havia comprado pra ele. E ela usou esses supostos recibos pra validar essa história que ela publicava aí pra frente, que batia com algumas das alegações da primeira menina. Ela chegou até a postar uma suposta foto dele dormindo, né? Dando a entender que talvez eles estivessem juntos naquele dia. E ela explicou mais ou menos como é que eles se conheceram. Ela já costumava acompanhar a carreira dele, ela achava que era uma suposta fã dele, acompanhava ele de perto. E um dia, quando ele estava fazendo um evento, ela viu no airdrop do iPhone, né? O iPhone do Lucas, ou seja, assim, quem tem iPhone sabe como é que funciona essa tecnologia. A gente consegue mandar imagens ou mensagens pras pessoas que estão ali na mesma área do nosso Bluetooth. E aí eles começaram a travar um relacionamento a partir daí. E a coisa foi indo pra frente, até que ela também se viu, supostamente, sendo enganada e manipulada, especialmente financeiramente, pelo Lucas. Ela chegou a fazer ainda mais alegações de que ele tinha pedido pra ir pra casa dela, e que ela tinha feito todo esse trâmite de levar e buscá-lo, e que isso foi tudo que ela alegou, esse segundo exposed aí. Enquanto mantínhamos contato, verifiquei repetidamente se ele tinha namorado e se mantinha contato com outras garotas. E suas respostas eram sempre não. E ele alegou que nunca tinha bebido assim com outras garotas antes. Eu realmente acreditei em suas besteiras e pensei que ele era apenas um garoto que queria amor. Eu nunca pensei que ele iria tirar vantagem do seu status de celebridade e do amor pros seus fãs pra satisfazer suas próprias necessidades por meio de flertes com outras garotas tendo uma namorada. Conhecendo garotas diferentes em cidades diferentes e falando mal de outras garotas. Suas ações me fazem sentir mal por mim e pelas outras garotas. Depois disso, o maior fãsite chinês do Lucas anunciou incoletivamente que todos haviam pedido demissão e que todos não fariam mais parte desse fãsite, que ele seria fechado. E além da primeira e da segunda menina, ainda veio mais uma terceira menina alegar basicamente as mesmas coisas que as outras meninas haviam alegado antes. Ela alegou que conheceu ele em um fãsite e que ela havia entregado uma carta pra ele com o seu ID do Weibo e o seu Instagram. E que logo depois ele havia chamado ela pela DM no Instagram com o Instagram fake dele. E a partir dali, ele havia pedido o WeChat dela e eles começaram a conversar. E ela ainda disse que ele havia tentado amolecer o coração dela contando uma história de um relacionamento passado que ele havia tido enquanto ele era trainee com outra menina que também era trainee e que o relacionamento não tinha dado muito certo e que tinha sido muito traumático pra ele. E por isso, ele não tava pronto ainda pra entrar em um outro relacionamento sério. E a partir disso, ele começou a ficar muito distante também. E ele afirmava ter muito medo da agência descobrir alguma coisa, né? O que que tava acontecendo. E a terceira menina ainda adicionou um bônus nessa história toda que foi um print das atividades privadas do Weibo do Lucas. E nesse print mostra ele votando em várias pesquisas que incluíam o nome dele como, por exemplo, o artista mais bonito de Hong Kong e coisas do tipo. E ela ainda terminou seu exposit fazendo uma comparação das datas das coisas que aconteceram com ela e com a menina anterior. Em relação à minha linha do tempo coincidindo com a garota que o acusou ontem. Do posto da garota, a sequência de eventos é que a garota foi embora no dia 2 de dezembro e ele se encontrou comigo à noite naquele dia. Então depois de se encontrar comigo na madrugada do dia 21 de dezembro ele foi para um hotel com ela à noite naquele dia. Fui a dois fansigns no dia 1º e 2º de dezembro. Ele me mandou mensagens depois. Eu nem consegui imaginar o quão bom ele é mentalmente pra ser capaz de alternar entre duas garotas uma de manhã e outra à tarde. Ele está realmente cansado normalmente? Ou não está trabalhando duro o suficiente? E a repercussão disso foi tão grande que o Lucas e a SM tiveram que vir à frente publicarem cartas abertas explicando mais ou menos o que aconteceu. E o Lucas chegou a postar no seu Instagram pessoal uma carta de próprio punho onde ele dizia o seguinte Aqui é o Lucas. Eu peço sinceras desculpas daqueles que foram machucados pelo meu comportamento inapropriado. Se me derem uma chance gostaria de transmitir minhas desculpas. Peço muito perdão aos fãs que me deram tanto amor e apoio por esse incidente. Revei nas passadas nos dias de hoje refletir sobre o meu comportamento e sobre mim mesmo. Minhas ações passadas nas quais revejo foram definitivamente erradas e irresponsáveis por desapontar o apoio que os fãs me deram por tanto tempo. Mais uma vez gostaria de me desculpar com todos que ficaram decepcionados por minhas ações. Me certificarei que isso não aconteceu novamente e quero parar todas as atividades agendadas e ter tempo para refletir sobre mim mesmo. Por último, gostaria de me desculpar pelos danos causados aos meus membros, funcionários da empresa, parceiros e funcionários da empresa de TV. Sinto muito. A cena das primeiras horas, a princípio, só tinha cancelado a live de estreia de Halapeno, que seria o novo single da subunit do Henry com o Lucas. Mas depois que o caldo foi tornando e chegando ainda mais em mídias internacionais, ela também veio à frente de se posicionar. Olá, aqui é a Leibovie. Recentemente, a vida particular do nosso artista Lucas ocupou as fontes públicas. Pedimos desculpas por isso. Profundamente ciente da seriedade desse incidente, nossa empresa decidiu suspender a publicação de todos os áudios, MVs e conteúdos relacionados ao single Halapeno de WayV, Lucas e Henry, que estava previsto originalmente para ser lançado dia 25 de agosto, às 17 horas. Atualmente, o próprio Lucas está profundamente ciente do grande dano causado aos outros pelas suas ações e palavras erradas do passado e está refletindo. Nossa empresa também sente que existem deficiências no gerenciamento de nossos artistas e que tem responsabilidade nisso. Finalmente, mais uma vez, pedimos sinceras desculpas a todos, incluindo aos fãs que foram machucados pela vida particular de Lucas. Infelizmente, depois disso tudo, muitas campanhas de internatos chineses, majoritariamente, pedindo a saída e expulsão do Lucas, vieram à tona. E depois disso tudo também, muitas pessoas começaram a descobrir algumas incongruências, né? Algumas coisas que não batiam nos depoimentos das meninas. Algumas das coisas são as fotos postadas por uma dessas meninas, que muita gente alega ter sido montagem, né? Montagem do rosto do Lucas no corpo de outra pessoa. Há foto dele dormindo, muitas pessoas dizem que, na verdade, é uma foto do quarto deles do dormitório do Wavey. Além de algumas datas também, que supostamente as meninas disseram que elas estavam com o Lucas, ele estaria trabalhando, né? De acordo com alguns fãsites que mantêm bastante informações aí sobre a agenda dos meninos, além também do todo o negócio do anel, que parece que ele tinha sido ruim de fato aquele anel era do Lucas, mas não foi dado por nenhuma menina. Então tem essas incongruências e tal. Agora o que a gente precisa falar mais, que a gente vai entrar nesse quesito da nossa opinião, é sobre isso de... A gente tem que separar um pouco a nossa emoção da nossa razão. É muito triste a gente ver o trabalho do Henry. Vamos colocar o Henry, porque ele tecnicamente não está envolvido nessa situação. É muito triste isso acontecer com ele, especialmente que não tem nada a ver com nada, e estava promovendo com o Lucas, que é um teammate dele, e agora os dois, entre aspas, perderam, sendo que um não está envolvido na história, é all. Mas isso é procedural do K-pop. Se vocês acompanham o K-pop há um tempo, vocês sabem que a qualquer sinal de escândalo, ele sendo verdadeiro ou não, o membro já é afastado do grupo, porque esse escândalo, ele não vai afetar só a imagem do membro, afetado pelo escândalo, mas sim a imagem de todos os membros, do grupo como um todo. Então isso já é procedural do K-pop. Tem um escândalo envolvendo qualquer membro, afasta até para descansar a imagem da pessoa, deixar a poeira baixar, ver e esperar tudo o que está acontecendo, até esperar para vir mais informações à tona. Isso acontece, isso já é normal. Então quando esse escândalo começou a pipocar, começou a crescer demais nas mídias, nós já esperávamos que o Lucas seria afastado do NCT. Até para preservar também a saúde mental da pessoa, porque imagina ele na live de Ralapenho, no auge da polêmica estourada no mundo todo. Você acha que alguém dentro daquele chat da live iria perguntar alguma coisa sobre o Mivi, sobre o single? Tudo que ia acontecer lá ia ser sobre a polêmica, e pedir para ele falar sobre a polêmica, não ia falar sobre o single, né? Então se for olhar por esse ponto de vista, tem até a inteligência ali para isso acontecer, apesar de não ser uma coisa que a gente gosta. Por isso que a gente já começou falando nessa parte mais opinativa, de que é para a gente separar um pouco da nossa emoção, da nossa razão. É o procedural do K-pop. Infelizmente, nós fãs internacionais temos muito pouco a dizer quanto a isso. sempre vai ser assim. Aconteceu qualquer tipo de escândalo, pequeno ou grande, mas que tome algum tipo de proporção na mídia, o membro ou a membro será afastada. Não tem muito o que a gente fazer. Se a gente gosta do K-pop, a gente tem que aceitar. Aquilo é essas coisas que a gente não pode mudar. Tipo, padrões de beleza, o hate que eles recebem, infelizmente, é assim. A gente não pode fazer nada. A gente fica com muita dó, infelizmente, do Hendrik, que não estava nesse assunto, e de todo o trabalho que os dois tiveram, né? E desse single que eles estavam querendo ofertar para o fandom, do que, infelizmente, a gente não vai poder ver por agora. A gente acha também que a ICM pecou muito de não detalhar o que realmente estava acontecendo nas cartas. Nós achamos que as cartas, tanto a do Lucas quanto a da própria empresa, foram muito vagas. Foram cartas que apenas pediram desculpa, né? Falando que iam rever a situação, rever tudo o que estava acontecendo, tirar um tempo para o Lucas, né? refletir, mas eles não detalharam tudo o que aconteceu, sabe? A gente acha que, como surgiram diversas incongruências, diversas acusações mesmo, de montagens, acusações realmente de manipulação das evidências, a ICM poderia ter dado mais atenção a isso e realmente feito uma carta mais extensa, detalhando, né? Dando mais detalhes sobre o que, de fato, é verdade e o que não é verdade, o que, na verdade, foi fabricado pelas pessoas que falaram, sabe? A gente sentiu que faltou mais cuidado da empresa ao tratar desse assunto. É, porque ficou, ele é totalmente culpado, ele é totalmente inocente. Fica a critério do julgamento das pessoas ao invés de realmente trazerem o fato para nós, público, né? Tanto que tem muitas sambadas que estão pedindo, né? Nem só para limparem qualquer coisa com esse escândalo, mas sim para trazerem à toa toda a verdade, já que as investigações poderiam ter rolado por mais tempo, não só essa carta batida aí de fundo de gaveta de pedir desculpa mais genérico, porque a gente já está acostumada, a gente já leu tantas vezes no Kpop. Mas, então, é isso, gente. A gente já sabe que isso, provavelmente, quando aconteceu, já seria mais ou menos assim que seria resolvido pela experiência do Kpop. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham acerca dessa história. A gente adora ler a opinião de vocês e a gente quer muito saber. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.